Olá, meu nome é Denis Viático e neste vídeo eu vou falar sobre gatos pretos. Na verdade, falar sobre algumas crenças relacionadas aos gatos pretos. Vou falar das bruxas, da inquisição, das superstições que dizem que o gato preto dá azar ou que está relacionado a coisas más. E também vou falar das culturas que acreditam que o gato preto traz sorte, inclusive se for dado como presente de casamento. Então eu fiz algumas pesquisas para trazer um bom conteúdo sobre gatos pretos para vocês. Mas antes, eu quero agradecer a participação de todas as pessoas que deixaram centenas de comentários no vídeo sobre a missão espiritual dos cães e gatos na vida dos seus donos. Inclusive, eu pedi no final do vídeo para que as pessoas partilhassem histórias de experiências com o seu cão ou com o seu gato e muitas pessoas já deixaram depoimentos incríveis. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, ok? E muito obrigado pela participação de todos. Agora eu vou falar sobre os gatos pretos. Durante séculos, os gatos pretos foram vistos como algo que dá azar. Eu, na verdade, acho que dão sorte. E você, quando um gato preto cruza o seu caminho, você faz o sinal da cruz? Ou você sente que isso é mais uma bênção na sua vida? Os gatos pretos nem sempre foram vistos dessa forma. No Egito Antigo, todos os gatos, inclusive os pretos, eram considerados sagrados e eram adorados como deuses. A deusa Bast, essa que eu estou mostrando aí, foi originalmente retratada como uma leoa, feroz, protetora, guerreira. Mas com o passar do tempo, essa deusa se tornou mais associada aos gatos domésticos. Relacionavam esta deusa com a brincadeira, com a graça, o carinho e a astúcia dos gatos, ao mesmo tempo que ainda era vista como sendo forte e poderosa, como acontece com os grandes felinos, não é? Como o leão, o tigre, etc. Essa adoração aos gatos diminuiu bastante no Egito a partir de uma época em que começaram a proibir o culto à deusa Bast, o que, segundo minhas pesquisas, aconteceu cerca de 390 anos depois de Cristo. No Egito, eles ainda são mantidos como animais de estimação e usados como controle de pragas. Caçam os ratos da cidade, não é? Mas os gatos pretos continuam a ser reverenciados até certo ponto na tradição muçulmana, na verdade os gatos em geral. Já na Europa medieval e na América, os gatos não tiveram tanta sorte. Por causa da sua natureza noturna, os gatos em geral gostam de estar ativos, acordados durante a noite. Então, por causa disso, os gatos foram, ou sempre foram relacionados às bruxas, ao sobrenatural e a tudo o que fosse mal. Nas culturas cristãs, as cores claras eram geralmente um símbolo de bondade e as cores escuras ou preto um símbolo de perigo, de corrupção e de maldade. E como nessa época a caça às bruxas tomou conta dos dois continentes, na Europa medieval e na América, tudo isso levou a muitas superstições sobre gatos pretos. Então, acreditavam que uma bruxa poderia se transformar em vários gatos pretos durante a noite, que os gatos vagavam durante a noite porque também eram servos sobrenaturais das bruxas. Acreditavam que quando uma bruxa morria, nascia um gato preto, ou colocando de outra forma, um gato preto era, na verdade, para essas pessoas, uma bruxa que havia renascido. E outra crença desta época medieval é que os gatos pretos eram familiares das bruxas e ajudavam a fazer bruxarias. E a lista de superstições era bem grande, o que era péssimo para os gatos pretos. Porque quando, por exemplo, aquelas pessoas que se acreditavam a serem bruxos e bruxas foram queimadas, a superstição e o medo da bruxaria eram tão fortes que os seus gatos, os gatos das pessoas que foram queimadas, foram queimados junto com elas. Aliás, no vídeo aqui do canal, que se chama O Poder de Cura e Proteção Energética dos Gatos, eu falo que na época da Inquisição, muitas pessoas foram queimadas e todos os gatos foram eliminados, o que também contribuiu para que os ratos tomassem conta de algumas cidades da Europa e trouxessem a peste negra que acabou com um terço da população na Europa durante os anos 1300. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição também. Mas, felizmente, os gatos pretos sobreviveram a toda esta superstição e, para a nossa sorte, eles demonstram amor e afeição. Os gatos pretos se tornaram um dos grandes símbolos do século XXI. Muitas pessoas continuam a associá-los a poderes mágicos, tanto para o bem quanto para o mal. E, em alguns lugares, eles ainda são considerados símbolos de boa sorte. Por exemplo, na Escócia, se aparecer um gato preto à sua porta, isto é um sinal de prosperidade. Em algumas localidades da Inglaterra, acredita-se que dar um gato preto como presente de casamento traz boa sorte à noiva. Isso mesmo, então, se tem um gato preto, a noiva vai ter boa sorte. No sul de França, os gatos pretos são chamados de gatos mágicos e, de acordo com a superstição do local, alimentá-los e tratá-los bem trará boa sorte ao proprietário. No norte da Europa, acredita-se que acolher e cuidar de um gato preto possa garantir um bom tempo, vai fazer um dia bonito, vai fazer sol e garantir uma passagem segura durante viagens em alto mar. Na Ásia, quem possui um gato preto é considerado uma pessoa de sorte. Na Itália, se você ouvir um gato preto espirrando, você terá boa sorte. E, para fechar aqui a boa sorte dos gatos pretos, no Japão, os gatos pretos também são um símbolo de boa sorte. E é isso, pessoal. Este foi o vídeo sobre os gatos pretos, o meu vídeo sobre os gatos pretos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem um gato preto e sente que ele é diferente de alguma forma, ou se você tem uma história ou uma curiosidade sobre o seu gato, compartilhe aqui nos comentários. E, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com os seus amigos. Ok? Um abraço e até a próxima!